Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Meus amores, por favor, deixa lá no like no vídeo Pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito E também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, já que pareceu bem aí na tela E eu sempre estou por lá, então meus amores, vão lá me acompanhar também Boa tarde meus amores, tudo bem? E gente, como vocês estão vendo dentro do vídeo, hoje o Júnior vai pintar a lavanderia de branco Gente, a minha escrita, a Glória, ela comprou uma tinta pra me estar pintando minha lavanderia E ela ficou bem bonitinha, gente, estou gravando a abertura do vídeo porque ainda não tinha gravado Mas então meus amores, vou mostrar, tá bom? Então mesmo que vai ficar na lavanderia E como vocês viram, né, no último vídeo que eu mostrei, né, o Júnior tinha levantado esse tijolo, né Aí a Glória, gente, e já está tudo pronto, vocês vão ver, tá bom? Então eu estava falando, gente, a Glória, ela mandou o Nelton pra uma tinta pra me estar pintando E eu pintei, gente, de branco, ficou bem bonitinho E também, gente, se fosse por mim, eu nem ia pintar de branco Porque do jeito que estava, já estava ótimo, né Então muito obrigada, de verdade, mais uma vez, a minha escrita, a Glória Então é isso, meus amores, espero muito e gostem do vídeo de hoje Por favor, deixe bastante like, que ajuda demais a minha família Então, meus amores, bora lá pro vídeo Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way, I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark Your eyes are shining like the stars I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly You can take me high You can take me high I can see the sun staring at you when you make that smile I'm moving closer to you now I can't get close enough somehow And I was down Until you saved me Until you set me free My eyes were closed Now I see clear as day And I just wanted to say That you can take me high Feels like I can fly I don't need anybody I don't need anybody else No one will ever take me No one will ever take me away from you I promise I will hold on to you I don't know what I'd do Without you Without you Without you You can take me high Feels like I can fly You can take me high Feels like I can fly You can take me high Meus amores Por aqui é de noite Gente, o Junior terminou aqui essa parte, né? Quando ele vai passar esponja, tá bom? Aqui, ó Mas já tá tudo bem quadradinho Depois mais ele vai passar esponja Pra deixar bem retinho Aí ali, gente Ele botou mais um tijolo, ó Porque ele não tinha um tijolo, né? Aí ele botou mais um Pra ficar na medida daqui, ó Aí agora, né? Ele tá É tampando com cimento Viu? Aí falta terminar aquilo dali A gente fica aqui, ó Ele já terminou Depois mais Falta passar só esponja E olha como está o estado do chão E aqui, gente Lembra aqui da parede, ó? Ele também já tampou, ó Botou a torneira, né? Da água por dentro da parede Ó, é amanhã de manhã Eu vou acordar E vou mostrar Como é que fica aqui Amanhã, tá bom? Porque agora tá de noite Olha o barulho dos bichos Tão ouvindo, gente? É o barulho dos bichos Muito barulho aqui Aí amanhã Eu volto pra mostrar Como é que vai ficar E amanhã mesmo A gente vai pintar Ainda neste vídeo, tá? Meus amores Eu vou pintar de branquinho Vai ficar bem bonitinho Então, né? Tenham todos Uma boa noite E amanhã eu volto Tá bom, meus amores? Pra mostrar como é que ficou É... Os acabamentos Que o Júnior fez Então, até amanhã Meus amores Bom dia Por aqui, gente Já é outro É outro dia, né? Porque ontem Tava tarde E não deu pra me terminar De filmar Aí eu vim terminar De filmar hoje Então, meus amores Hoje deu sol Ainda bem, gente Esses últimos dias Estava chovendo muito E... Enfim, gente Tá dando sol Ainda bem Eu acho Que eu gosto mais de sol Porque a chuva Olha o que a chuva Deixa aqui, ó Bem, gente Ó, ali Tipo um dia normal, né? Não é mais rio, ó Ali tá um rio agora, ó Aí aqui também, ó Aqui, gente Não entra o lado Porque até aqui Já foi aterrado, né, Júnior? Aqui é mais igual É, aqui já foi aterrado Bastante Aí ali ainda não Falta aterrar Né? Aí... É isso, gente Agora eu vou mostrar Minha lavanderia E olha, meus amores Como é que ficou aqui No lado, ó Cediado, ó Olha aqui, ó É uma água Tipo transparente, né? Olha Tipo um rio Pra ali tá bem fundo Mas então, meus amores Aqui está Minha lavanderia Linda E... Como vocês viram, né? Ontem Que eu mostrei, né? O Júnior Terminou De... De rebotar E olha Como está lindo Aí o Júnior Tá terminando De lixar ali, ó Porque ontem Quando ele fez O acabamento Já estava de noite Aí não dava Pra ver muito Mas... É... Ele fez, ó Deixa eu mostrar Os lados de dentro Aqui, meus amores Olha como ficou, ó Esses dois tijolos aqui, ó Nessas duas fileiras Quem levantou Foi o Júnior, né? Que eu mostrei E agora, gente Ele rebotou A parede também, ó Até que ficou bom, né, Júnior? Ficou bem bonito E aqui também, gente Ele fez, ó Aí... Adora, meus amores É... A gente vai pintar De branco Pra deixar tudo Bem branquinho Vou limpar ali também, ó E vou limpar o chão Depois Se não tiver pintado Aí vocês vão Acompanhar, tá bom? No vídeo de hoje Eu não enchei Um balde ali, ó Porque ele vai botar A tinta lá dentro Aí quando a gente pintar Vai ficar bem clarinho, né? Ó Depois mais eu volto Meus amores Adoro O Júnior vai preparar A tinta E aí, Júnior Qual é esta tinta? Esse daqui é o cal Com a pintura Aí eu vou estar Colocando aqui, né, pessoal Uma quantidade aqui Aí eu vou estar mexendo Meus amores É... E quem comprou Esta... Tinta, né? Pra gente Foi a Adlor É muito, muito obrigado Mais uma vez, né? Por mim, gente Eu deixava daquele jeito Ali mesmo Já estava ótimo Mas então, gente Ela preferiu, né? Pintar de branquinho, ó Então Ela mandou dinheiro, né? E eu comprei ontem Está aqui, ó A gente vai pintar agora, né? Vai ficar bem bonito Ó Aí depois, né? Vamos ver Como é que vai ficar Pintado de branquinho Ele vai botar mais ali, ó Aí Quando ele for É... Pintar Eu volto a filmar Tá bom? E, pessoal Eu vou estar colocando Duas colheres de sal Tem que ser duas, tá? Duas colheres de sal Duas Aí, pessoal Coloca duas colheres de óleo Duas colheres de óleo Tem que ser duas também Aí, pessoal É... Duas colheres de óleo Duas colheres de sal Aí mexe Aí É... Essas duas colheres de sal E essas duas de óleo Ela é pra quando passar a tinta na parede Ela não soltar Também pode estar fazendo com cola, pessoal Com cola branca Que ela também fica Na parede Ela não solta Mas tem esse método aqui também Que a pessoa faz E fica bom Também não é tão caro, né? Tipo, cal Essas coisas A pessoa gasta bem menos Do que comprar uma tinta Que... Uma tinta daquelas boa Que é bem cara, hein? Aí, pessoal É... É isso Aí isso daqui eu aprendi Lá no trabalho Porque tipo, lá a gente pintava assim Que é... Umas paredes, né? É... De cimento É... Rebocada Aí a gente passava esse cal E botava esse produto aqui É... O sal e o óleo Que era pra... Pra durar mais tempo na parede, né? Pra não ter aquele negócio De soltar depois E ele grusa, pessoal E ele grusa, pessoal Mesmo e não sai nunca E já tá pronto, pessoal Eu vou tá fazendo a pintura 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 E... E... ção... Se inscreva no canal. 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 Choveu bem forte, mas parou. Ainda tá chovendo fraquinho. Aí vou mostrar aqui, ó. Vim mostrar, ó. Eu e o Jônio, né? Tava pintando, ó. Aí aqui a gente já tá lavando o chão agora, olha. E aqui a gente eu limpei de novo meu tanquinho, né? Porque tava sujo de novo, né? Tava sujo de novo, né? Mas eu lavei de novo. E aqui a gente estamos limpando o chão. E aqui, gente, falta passar outra mão de tinta, ó. Porque a gente passou na primeira, né? Porque a gente passou na primeira, né? Olha como ficou. Agora falta passar de novo. Ali naquela parede, gente, eu e o Jônio, né? Passamos massa torrida. Ali, ó. Porque ali, né? Não molha. Ó, ficou bem bonito. Uma massa torrida. Mas aqui, gente, foi aquele... Como que é o nome? É. Aquela tinta, né? Que o Jônio fez. A gente passou uma aqui, ó. Aí começou a chover. Espero que não... Deixa eu vir pra cá, pra baixo. Tava chovendo, né? Espero que não tenha... É... Acho que não perdoou, não, né? Chuva na parede, Jônio? Não, acho que perdoou. Acho que... Acho que não perdoou, não. Chuva naquela parede ali, ó. Mas olha que ficou bem branquinha. A gente vai passar outra mão de novo, tá bom? Só quando você tá. E... É. A gente tá esperando ficar bem chutinho pra gente passar outra mão. Aí aqui dentro também, ó. Aí tá vendo aquele cano ali, gente? Que é o cano da minha pia, né? Lá de dentro. É, gente... Eu vou lavar ali, ó. Vou lavar ela. Vou deixar ela bem branquinho. Vou deixar ele bem branquinho, gente. Aquele cano ali, ó. Aí ali, gente, tá a torneirinha da minha mãe. Máquina, ó. Tá vendo? Eu tinha mostrado aqui, gente. Mas muita gente não vê meu vídeo direito. Aí fica perguntando. Então... É... Tinha gente falando, né? Que não era pra me botar aquela torneira ali. Era pra me ter botado outra. Porque aquela torneira ali não ia dar na minha máquina. Mas aquela torneira ali, gente, não é da máquina, tá bom? É apenas do... Do tanquinho. Aquela dali que é da minha máquina. Eu já tinha mostrado ela. Olha. Ela tá ali bem pequenininha. Mas dá pra ver, né? A gente vai pegar uma... Aquela entrada pra encaixar na máquina. Uhum. Uma... Não esqueci o nome, não. Aquela entrada aqui. Quando é que tá na máquina? Mas olha, gente. A gente tá deixando de molho aqui, ó. Pra o chão ficar bem branquinho. Porque eu já tinha lavado, né, gente? Mas aí sujou de novo. E eu também não tinha lavado bem lavado. Agora eu tô... Agora a gente tá limpando pra deixar bem branquinho. Porque agora, né, gente, é só pintar. E tinta não suja muito. Agora cimento. Deixou o chão todo manchado. Mas vai sair, gente. Aí quando a gente for passar outra mão, eu volto a filmar, tá bom? Outra mão de tinta, que é pra deixar bem mais branquinho. Aí deixa eu mostrar aqui dentro. Olha ali, ó. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Outra mão de tinta, que é pra deixar bem branquinho. Meus amores Vim aqui mostrar como foi que ficou a lavanderia Tipo, ainda não tá pintada, né Não, na verdade ainda já tá pintada Mas falta pintar novamente pra ficar bem branquinho Mas eu tenho que postar este vídeo ainda hoje Editar Vai demorar muito, gente Até eu postar, então, né Vou mostrar como ele tá aqui Pra me mostrar ainda hoje Pra me postar ainda hoje Mas então, gente, olha como ficou a parede bem branquinha Bem bonitinha, mas ainda falta Pintar de novo, né, passar de novo E tá vendo aquele cano ali, gente, o Júnior limpou ele Olha que bonito, ele ficou bem branquinho, né Nem parece que tem um cano ali, ó Mas então Ficou desse jeito, meus amores Olha aqui na frente, ó E Júnior vai pintar de novo, tá bom Olha ali, a gente, quando a gente lavou ali, ó Ali Saiu a tinta dali, ó Mas a gente vai passar de novo, tá bom E quando a gente for passar de novo A gente vai ficar bem branquinho É... E vocês vão ver, tá bom No próximo vídeo É, já... No próximo vídeo já vai tá tudo pintadinho de branco Aí eu vou botar a minha máquina ali E a prateleira Eu vou arrumar Bem arrumadinho, tá bom E aqui no chão, gente Olha como tá, olha Bem bonito Bem limpinho Ó, ali ao redor Saiu a tinta também Mas quando o Júnior for pintar de novo Ele vai pintar ali ao redor Aí ele vai botar o tono ali, ó, gente Que é pra jogar A água do tanquinho E a água da... Da máquina, ó Pra ali Aí ali tá a torneirinha da máquina, olha Deixa eu mostrar ali A torneirinha da máquina De lavar E... Tá desse jeito, gente Mas no próximo vídeo já vai tá bem bonitinho Tô a minha prateleira ali A minha plantinha É... O sabão em pó A da sanitária Vai tá tudo ali bem bonitinho, tá bom Então, meus amores A do ar Deem o próximo vídeo Daqui, gente Foi um vídeo bem rápido Só pra mostrar como é que tá É... Pintado, né Então, meus amores A do ar Deem o próximo vídeo E aqui, gente O Júnior vai puxar um chão, tá bom Aqui, ó Ele vai... É... Puxar amanhã O chão aqui, ó Porque... Sobrou cimento, né Um quilo Aí a Júnior vai puxar um chão aqui Até lá a estrada Aí eu vou filmar pra vocês verem, tá bom Aí no próximo vídeo já vai tá o chão aqui E eu vou já ter botado a máquina ali E a prateleira também E aqui, gente O Júnior vai botar uma portinha de madeira mesmo Tá bom, gente Ó, uma porta A porta vai ser daquele tamanho ali, ó Uma portinha de madeira Mas, então, gente Vocês vão ver no próximo vídeo Espero muito tenha gostado, gente Eu amei demais É isso, meus amores Espero muito tenha gostado do vídeo de hoje Por favor, deixa bastante like Inscreve no canal, tumento e compartilha Que vai tá ajudando demais Eu e minha família Né, Júnior? Então é isso, meus amores Muito obrigada por tudo E muito, muito obrigada a Glória, né Que ajudou a gente A tá construindo esta lavanderia Daqui pra mim, gente É tudo Eu falei antes Que eu ia construir uma lavanderia pra mim Mas eu ia construir de madeira, né Mas nem de madeira eu tinha feito, né Porque até a madeira tá muito... Né, Júnior? Então, ela me ajudou muito Muito obrigado, tá bom? Minha escrita linda, Glória Aí no próximo vídeo Já vai tá tudo bem bonitinho Tá bom, meus amores? Muito obrigado Pra assistir até o final deste vídeo Está me ajudando muito E dá tchau O tchau da Julie Tchau, meus amores Até... Próximo vídeo Peraí E cadê o beijo da titia e da vovós? Fala beijos, titia e vovós Beijos, titia e vovós E tchau, meus amores Até... Próximo vídeo